Ele diz, eu posso até morrer, mas eu estou falando o nome de Jesus, porque é um nome que é sobre todo nome, louvado seja o nome do Senhor. Ele tinha convicção do nome que ele proferia. O que falta hoje na nossa geração, irmão, é ter convicção do Deus que nós servimos. Porque nós, se nós somos cristãos, nós somos considerados um povo diferente do mundo. Um povo que não anda conforme a Liga Lê do Mundo, não. Mas é um povo que anda na contramão, que anda contra as coisas do mundo. É um povo que professa a fé verdadeira, não a fé baseada em alguma coisa que nós vemos. Não a fé baseada em alguma coisa que nós estamos pegando. Mas é uma fé baseada naquilo que nós cremos em nosso coração, na fé em Cristo Jesus. Na sua palavra, na sua presença, na sua dignidade sobre a nossa vida, na sua misericórdia. Por quê? Porque nesse momento Deus está dizendo, a partir do momento que você tem essa fé, uma fé voltada para mim. Você não está embasado em qualquer coisa passageira. Você não está embasado em qualquer coisa que pode falir. Não, mas você está embasado em algo que ninguém pode tirar de você.